A gente conversa aqui na Bande News FM agora com a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. São muitos os assuntos, claro, importantes que a gente tem para abordar com a ministra. Primeiro de tudo, antes de mais nada, agradeço pela atenção dos ouvintes da Bande News FM. Ministra, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Queria começar falando a respeito de um assunto muito importante, claro, desde já, mas, sobretudo, para o ano que vem, que é a COP30, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Ministra, antes de mais nada, eu queria saber qual é a importância da COP30 ser realizada na região amazônica. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que acompanham a Bande News. É muito significativo que esta COP aconteça no Brasil, neste momento do governo do presidente Lula, que aconteça na Amazônia, neste momento que se discute todas as medidas para se enfrentar, para se enfrentar os efeitos da crise climática, mas também pensar essas ferramentas que possam mitigar e adaptar todos esses efeitos. Então, as pessoas virem para a Amazônia e conhecerem a Amazônia vai facilitar muito mais para se tomar decisões. Falo tanto das pessoas que vêm dos mais de 190 países, como também dos governantes que precisam de acelerar também, não só as tomadas de decisões, mas a implementação das medidas que possam impedir todo esse aumento dos eventos extremos. aqui no Brasil, nós já estamos vivendo isso, nós já estamos com algum tempo aí, sobretudo ano passado, que tivemos o ano mais quente da história, desde que se começou a registrar. Este ano, a gente com todo esse evento extremo ali de enchente no Rio Grande do Sul, com seca na Amazônia, com incêndio no Pantanal, né? Então, certamente que tem a ação humana, certamente que tem todas essas falhas também aí de planejamento, né? Mas sabe-se também que as mudanças climáticas já são uma realidade. Então, a COP30, né? Essa COP do clima que acontece mundialmente, anualmente, se discute formas de como a gente fazer esse enfrentamento e tentar esse equilíbrio do clima no planeta, né? E acontece na Amazônia, eu acho que é muito significativo por isso, porque a Amazônia é um dos principais biomas do mundo, é a maior floresta tropical do planeta, que pode ser um dos instrumentos ali, né, efetivos para ajudar na contenção dessa crise climática. Ministra, queria que a senhora falasse também a respeito da participação do povo indígena na COP30, né? A questão de três meses atrás, a senhora esteve nos Estados Unidos e disse naquela oportunidade que estava organizando um chamamento para justamente, um chamamento público justamente de qualificação do povo indígena para a participação na COP30. Isso evoluiu? Como é que está essa questão? Sim, nós estamos tratando, né, dessa participação indígena. Nós já apresentamos essa proposta na reunião preparatória que aconteceu em Bonn, agora no começo de junho, né, na Alemanha, que é o que chama ali do substan, que é esse momento que se reúne o corpo técnico, né, para discutir já todas as metas, né, e o que se vai apresentar de textos oficiais durante a COP. Então, este ano, a gente já apresentou nossa proposta de formação, nós estamos agora preparando já, né, essa nota conceitual para o chamamento público ainda no mês de agosto. A nossa previsão é que comece em setembro, né, essa formação para lideranças indígenas, claro que vamos estabelecer alguns critérios, alguém que já atuou, que tem já o conhecimento mínimo nesse tema, né, e vamos fazer, né, nessa parceria com o Ministério das Relações Exteriores aqui, né, com o Itamaraty e as organizações indígenas, que vão poder também fazer ali, né, as indicações das lideranças para fazer parte, né, dessa formação. Que tanto teremos aula presencial, como também teremos a participação dessas lideranças em alguns eventos, a exemplo mesmo da COP da biodiversidade, da própria COP 29, que ainda acontece esse ano. Então, estamos sim ainda com essa alta expectativa de que vai ser uma participação muito boa do Brasil na COP 30 com esses indígenas, né, que serão chamados de diplomatas indígenas. Eu queria falar também, claro que a gente teria muito mais para falar a respeito da COP 25, mas até o ano que vem a gente vai ter outras oportunidades também. Mas eu queria falar a respeito de um outro assunto com a senhora, muito importante, que é a situação do povo Yanomami, né, desde o início do governo Lula, a gente sabe que houve aí uma tentativa, um esforço geral para que tudo que vem acontecendo com o povo Yanomami já nos últimos anos e de muitos anos, aliás, a senhora deu uma declaração um tempo atrás dizendo o seguinte, né, a gente não consegue mudar erros de 520 anos em 100 dias, né, é preciso realmente muito trabalho. Desde o início do governo até aqui, houve evolução, houve uma mudança de rota na tentativa de melhorar a condição de vida do povo Yanomami? Sim, sim, né, houve muita, já, né, uma evolução, né, muito grande ali da situação que eles se encontravam quando a gente assumiu para agora, né, é um ano e meio que nós estamos, estamos presentes no território Yanomami de forma permanente, né, agora mesmo estamos também já com parceria direta, né, com outras agências que fazem a fiscalização, como a própria ANTT, a ABIN, que faz esse estudo de inteligência, né, o IBAMA continua lá, o ICMBio continua lá, né, a Polícia Federal, a Força Nacional, para retirar o restante dos garimpeiros que ainda insistem em estar lá no território. Então, as operações continuam, né, com a Casa de Governo instalada no início desse ano, lá em Boa Vista, né, esse acompanhamento vem sendo feito de forma permanente, né, nós do Ministério dos Povos Indígenas estamos sempre com equipe em campo, também acompanhando as operações, nós inauguramos agora, né, com a CESAI, a reforma já do refeitório e da cozinha, que serve alimento na CASAI, lá em Boa Vista, né, então eles têm um ambiente agora ali saudável, né, nutritivo, com as nutricionistas ali que servem essa alimentação, e estamos fazendo esse acompanhamento permanente, né, então certamente que a desnutrição já diminuiu, a mortalidade já diminuiu, né, o atendimento das equipes de saúde estão, né, de forma permanente dentro dos territórios, e, né, vamos continuar, na hora que precisar mudar, de intensificar, a gente vai fazer isso, mas no momento o planejamento feito, né, no início do ano está sendo totalmente, né, executado. A questão sanitária, a questão da saúde do povo Yanomami e as invasões da terra indígena por garimpeiros são os dois principais problemas a serem combatidos? Sim, com certeza, né, inicialmente o que se pensou que fosse apenas um problema ali sanitário, né, um problema de falta de assistência de saúde, era isso também, mas tinha outra causa, que era a presença do garimpeiro ali dentro, né, uma população de 30 mil indígenas para 20 mil garimpeiros, que levou, né, toda aquela situação, né, de prostituição, de violência, e que acaba gerando também medo e insegurança das equipes de saúde de entrar no território, né, por conta dessa violência. E aí as pessoas foram ficando sem essa assistência de saúde durante todos esses anos. Então, para se resolver a questão da saúde, né, a questão sanitária, é preciso primeiro combater totalmente o garimpe legal ali dentro. E aí isso nós estamos fazendo de forma paralela. Com relação à saúde, como é que está a questão do hospital em Surucucu, né, que era para evitar que os Yanomami, com algum tipo de problema de saúde, tivessem de ser, ou tivessem de ser levados à boa vista. Como é que está a questão da criação do hospital? Então, nós estamos agora fazendo a reforma ou construção de postos de saúde nas diferentes regiões, né, para facilitar o atendimento e essa saída dos territórios, porque mesmo tendo uma base única ali, acaba com a mesma dificuldade, que depende de transporte, de helicóptero, né, de essas aeronaves que possam fazer esse deslocamento permanente. Nós inauguramos agora, tem um mês, mais ou menos, um posto de saúde que foi construído na região de Auaris, que é ali a região fronteira com a Venezuela, né, e ali também é uma região de referência que atende, né, outras regiões. E a equipe de saúde está lá, já fazendo esse atendimento, né, com revezamento de equipes, para não faltar profissionais da saúde lá. Então, certamente que facilitou muito também, né, esse atendimento de saúde para os indígenas que estão próximos a essa região. E assim, tem uma previsão no planejamento da SESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, que é vinculada ao Ministério da Saúde, de reforma, né, ou construção de 22 unidades, né, de saúde ali dentro do território, para este ano, né, algumas já em execução. Muito bem, para encerrar com a senhora, já agradecendo a participação aqui na Band News FM, queria falar a respeito de verba, de orçamento, porque recentemente também a senhora deu uma declaração dizendo que o Ministério dos Povos Indígenas precisava lutar por mais orçamento, né, para que o atendimento realmente fosse bem feito. Para esse ano, não, mas para o ano que vem, a senhora vê alguma possibilidade para que o orçamento da pasta melhore? Olha, acreditamos, estamos nesse período agora, né, de começar essa discussão do orçamento. Ontem mesmo tivemos uma reunião interna para discutir como é que a gente vai fazer, as estratégias, inclusive, para aumentar também as emendas parlamentares no Congresso Nacional, né, porque para você ter um orçamento, você precisa tanto do, suficiente, né, tanto do orçamento público, que é, né, o do governo, como também a articulação com o Congresso e até outras parcerias internacionais. Nós conseguimos este ano, né, já para executar ano que vem, alguns, aprovar alguns projetos, né, inclusive com o FOSEM, que é esse instrumento ali da região do Mercosul, né, aprovamos esse projeto junto ao Ministério do Planejamento também, acabamos de aprovar um outro com o GEF, que é o Fundo Global para o Meio Ambiente, né, e agora, ao final, tudo se soma ao teto, né, orçamentário. Mas, para além do orçamento público, que nós estamos já trabalhando nele para apresentar uma proposta do Ministério, né, nossas linhas de ação, nós estamos também buscando essas outras alternativas para que a gente possa melhorar o nosso orçamento para o próximo ano. Muito bem, a gente conversou aqui na Band News FM com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, respeito principalmente de dois assuntos fundamentais, importantes demais, a COP30, que será realizada no ano que vem, em Belém, e também como é que está a situação do povo Yanomami no norte do país. Ministra, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM e até uma próxima. Tá bom, muito obrigada, Fábio. Bom dia.